Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar, então, nossa aula aberta sobre cirurgia plástica, ciência e arte. A LACIP está muito feliz em poder fazer essa aula aberta para vocês e poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem na Liga com vocês também. Queria agradecer muito ao doutor Rafael por ter topado dar essa aula para a gente, topado compartilhar o conhecimento dele com a gente. Eu espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Lembrando que vai ter certificados para quem participar e para quem confirma a presença aqui com a gente. No final, a gente manda certinho. Então, eu espero que vocês aproveitem e que seja muito, muito, muito bom esse momento nosso. Muito obrigada, doutor, por ter aceitado aqui falar com a gente. A gente está muito feliz. Não, é um prazer para mim. Eu sou novo, considero quase da mesma idade que vocês, então, para mim também é um prazer e tudo que vocês tiverem de dúvidas, podem perguntar que tem o maior prazer em explicar. Muito obrigada. Vamos fazer assim, o senhor apresenta e depois, no final, a gente abre espaço no chat para o pessoal mandar dúvidas também e a gente ir respondendo. Legal. Obrigada, doutor. Só para eu conhecer vocês melhor, então, temos alunos da graduação, né? Isso. Você me disse que do terceiro ao quinto ano, é isso? Dentro da liga, nós temos mais ou menos nessa faixa. Do segundo ano ao quinto ano, mais ou menos. Aí, na aula aqui online, não sei, do pessoal que se inscreveu quais semestres, quais cursos. Entendi. Ah, então tem outros não-mestres. Não sei se não-médicos, não sei. Não sei, tem que... Mande aí no chat, pessoal. Graduação, semestre que vocês estão, para a gente conhecer também. Mas, então, eu preparei algo mais genérico sobre a cirurgia plástica, e eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá, então. Tá bom. Posso começar? Pode sim, doutor. Fica à vontade. Então, vamos lá. Meu nome é Rafael Sakai. Eu sou aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Piracicaba fica a 200 quilômetros de São Paulo, então, eu acabo que opero tanto na capital como aqui no interior. Eu tenho uma graduação de medicina na Unesco de Botucatu, mas depois eu já fui para São Paulo, onde fiz cirurgia geral, a cirurgia plástica lá, tá? Então, o meu objetivo da aula de hoje, até para entreter vocês um pouquinho, é deixá-los com a pulga atrás da orelha, e tenho certeza que muitos vão gostar tanto da cirurgia plástica que vão ficar pensando à noite se querem isso para o futuro de vocês. Tá bom? Então, a primeira coisa, se desejam seguir por esse caminho, é saber que o funil é estreito. Ou seja, já foi difícil para vocês passarem em medicina, tem que estudar muito para passar em cirurgia geral, mas para passar em cirurgia plástica é ainda mais difícil. Então, eu acredito que quem deseja seguir por esse caminho tem que se empenhar desde já. Então, é uma especialidade que no começo você fica meio perdido, porque acaba que você passa muitas horas do sono estudando, porque sabe que lá na frente a concorrência é muito grande. mas tenha certeza que se vocês seguirem por esse caminho, vocês não vão se arrepender. Tá bom? Então, o que eu quero passar para vocês é a especialidade como um todo. E como ela é uma especialidade gigantesca, eu queria saber de vocês, se vocês conhecem o que é realmente a cirurgia plástica. Porque muita gente acredita que é simplesmente colocar próteses de mama, mas é muito mais do que isso. Então, a primeira coisa é, nós tratamos desde saúde, ou seja, pacientes saudáveis sem nenhuma comorbidade que venham à procura do médico para melhorar a aparência. Então, é um paciente saudável, não podemos deixá-lo doente. E, por outro lado, temos um paciente já doente, com alguma patologia que temos que tratar e restabelecer a saúde. Então, a primeira magia da cirurgia plástica é que não apenas tratamos de pacientes enfermos, e sim também de pacientes saudáveis. Tratamos doenças feias, por vezes desagradáveis, com aparências horríveis, cheiro ruim, secreção, e também tratamos do belo, de um corpo malhado, de uma mama bonita. Então, é muito ampla essa abordagem da cirurgia plástica. Eu gosto muito também dessa especialidade, porque envolve um pouco de arte, e essa arte está na beleza tanto estética corporal, como também na psicológica. É muito importante essa junção entre corpo e mente. Então, isso também me agrada bastante. A todo tempo estamos estudando, as técnicas evoluem sempre, como toda medicina, mas a cirurgia em si, sempre estão surgindo artigos novos, que temos que estar atualizados. Quem gosta de matemática, geometria, é muito importante para a cirurgia plástica. vocês vão ver que a visão tridimensional, as medidas, as proporções corporais são extremamente importantes. Então, eu, a princípio, quando estava no segundo colegial, ia fazer física, engenharia, porque eu gostava muito de matemática e física. E também envolve muita biologia, então, medicamentos, toda a parte médica mesmo está extremamente ligada à cirurgia plástica. E uma coisa interessante também é que não dá para enjoar, porque uma hora a gente está no consultório, uma hora a gente está no hospital, uma hora a gente está tratando do belo, uma hora tratando do feio, e com isso a gente tem uma ampla variedade de caminhos a trilhar. Então, uma coisa extremamente importante é que o médico que trata da mente, a gente sempre leva em consideração o psiquiatra, mas eu digo para vocês que o cirurgião plástico trata muito mais a mente do que o corpo. Toda vez que pensamos em resolver um problema ou gerar uma beleza para o paciente, estamos, na verdade, querendo tratar o psicológico desse paciente, conferir beleza, saúde e autoestima. Essa tríade de beleza, saúde e autoestima sempre caminham juntos. Um paciente mais saudável, ele tem autoestima mais elevada, ele se sente melhor, ou seja, ele se veste melhor, ele faz mais exercícios, ele se alimenta bem, então fica num círculo vicioso que é o que a gente busca sempre, tá? Mas vocês vão me dizer, mas eu gosto de crianças, então você pode seguir pela pediatria, mas pela cirurgia plástica também, então tratamos crianças desde o nascimento com malformações cranianas, malformações em todo o corpo, né? Eu coloquei três exemplos, lábio leporino, sindactilia, que é a união dos dedos e uma síndrome de malformação craniana. Então, desde o neonato já temos atuação, mas por outro lado, vocês podem gostar de tratar de idosos, então você pode fazer geriatria, mas você também pode fazer cirurgia plástica. Essas são fotos feias, mas é a nossa realidade, então muitas, não sei se conhecem, mas isso são escaras, úlceras de decúbito, então aquele vôzinho fica na cama sem se mexer, apoiando as regiões continuamente e com isso vão desenvolvendo feridas. Quem que trata dessas feridas? A princípio é o cirurgião plástico, então o tratamento envolve desde a melhora nutricional, o posicionamento, mudanças de decúbito, tudo isso a gente tem que orientar, depois a limpeza da ferida cirurgicamente, quimicamente, medicamentos, pomadas, tem vários tipos de curativos e, por fim, a reconstrução dessas feridas, que muitas vezes são bem grandes. Então, também tratamos de câncer, cânceres de mama, acho que isso todos vocês sabem, então, temos vários graus de câncer, então, um câncer em que o objetivo é curar o câncer, mas reconstituir a mama, então, podemos utilizar expansores, próteses de mama, como esse primeiro exemplo. já no segundo exemplo, cânceres mais avançados, em que o objetivo não é reconstituir a mama, mas sim fechar a ferida para que a paciente tenha uma sobrevida, ou seja, o objetivo aí não é simplesmente estético, e sim saúde, tentar primeiro curar o câncer para depois pensar na reconstituição da mama. tem alunos que vocês gostam às vezes de histologia, patologia, fica olhando no microscópio, isso não gosto, mas muitos gostam e a cirurgia plástica permite isso, então, existem reconstruções microcirúrgicas, ou seja, com o uso de microscópio, restituir partes do corpo, ou reimplantar partes do corpo, ou transplantar órgãos, tudo isso a microcirurgia está apta, então, a cirurgia plástica, quem quiser seguir por esse caminho, também tem opção. Falando ainda de câncer, uma simples pintinha como essa pode ser um melanoma, um câncer agressivo que requer um tratamento urgente e, muitas vezes, alta chance de letalidade. E, por outro lado, já tratando um idoso, um câncer de nariz, então, uma reconstrução mais complexa de nariz em que o cirurgião plástico é o responsável tanto da reconstituição da parte óssea, da parte cartilaginosa, como da cobertura cutânea. Então, imaginem, não é simplesmente tratar o nariz, isso que eu quero que vocês entendam, é tratar a pessoa, ou seja, a gente tem que conferir uma saúde para que esse paciente sobreviva, ou seja, tem que tirar o câncer, mas tem que tratar a aparência para que ele tenha uma sociabilização agradável. Então, esse senhor provavelmente ficou isolado por alguns meses até o término da reconstrução nasal. Então, o tratamento psicológico faz parte da nossa terapia. Ou uma senhora como essa, que deixou o câncer crescer no rosto e necessitou do enxerto de pele. então, a princípio é uma lesão grande, mas que tanto a cirurgia plástica como a própria natureza, cicatrização, consegue restabelecer uma beleza local. Essa é uma parte também ampla de queimadura, então tem médicos, cirurgiões plásticas que se dedicam às queimaduras. É uma área um pouco triste, né? Então, graças a Deus as queimaduras têm diminuído, mas são casos em graus variáveis. Então, uma queimadura de sol pode ser tratada pelo cirurgião plástico, uma queimadura com uma água fervente, primeiro grau, segundo grau, segundo grau profundo, terceiro grau. Então, essas queimaduras em grande escala ou profundas ou queimaduras elétricas exigem um tratamento multidisciplinar e que o cirurgião plástico é quem deve conduzir. Então, se vocês gostam de trabalhar em UTI, existe UTI de queimados. Então, vocês vão ser mais clínicos, mas também não vão deixar de operar esses pacientes, ou seja, limpar, desbridar, tirar essa parte queimada e por vezes fazer enxetos, retalhos para reconstituição local. Mas eu considero uma área meio triste, tá? Então, mentalmente, o cirurgião plástico tem que ser muito forte, porque a gente sabe que pacientes assim têm alto índice de mortalidade, mais de 90%, como esse queimado à direita, uma queimadura elétrica que a gente sabe que não tem muita sobrevida. e das partes do corpo, acho que não existe outra especialidade mais completa. Então, vamos lá, quem trata cabelo? A princípio seria o dermatologista, mas o cirurgião plástico também. Então, hoje está muito em alta transplante capilar, e isso é conduzido pelo cirurgião plástico, então a parte estética seria um transplante capilar, mas também a doença. Essa foto da direita é de uma moça que teve um escapelamento, não sei se vocês sabem o que é isso, acontece muito na região norte, em que os barcos têm o motor, as moças enroscam o cabelo no motor do barco e arrancam o couro cabeludo. Então, quem é responsável por esse tratamento também é o cirurgião plástico, então a gente luda muito com isso, beleza e saúde cirurgias estéticas, cirurgias reparadoras. Então, essa ampla gama de opção nos permite escolher com calma mais para frente no futuro o que se dedicar mais. Então, vamos descendo. O rosto, a face, a gente tem tanto uma cirurgia estética como dessa senhora em que o objetivo é rejuvenescer alguns anos, então a paciente de 70, a gente tenta trazer para 60, uma paciente de 60, a gente tenta melhorar a aparência para 50, que hoje em dia as mulheres vivem muito e então o tratamento é integral, ou seja, do corpo como um todo, não só da parte estética, mas da parte nutricional, doenças, associando especialidades, endocrinologia, dermatologia, nutrição, tudo isso faz parte. como um transplante de face, doenças agressivas, malformações, traumas, e então existem a parte reparadora da face, como o máximo seria um transplante de face como esse, mas não é, isso é a minoria, tá? Orelha, mesma coisa, temos a parte estética como uma orelha de abano, o que a gente está trazendo para essa paciente quando trata a orelha de abano? a gente está trazendo autoconfiança, autoestima, uma sociabilização melhor, ela vai poder dançar balé que ela não fazia porque não conseguia deixar o cabelo preso, então, e por outro lado também temos a parte de reconstrução de orelha, como pacientes que nascem com orelhas microtia, que é orelhas pequenas ou mal formadas ou ausência, e temos que fazer a reconstrução das orelhas e geralmente utilizando cartilagem de costela, então, o cirurgião plástico também esculpe, como se fosse um artesanato, ele também tenta reconstituir partes usando da imaginação como deixar isso mais bonito. Cirurgia de pálpebra, geralmente pálpebra, olho, lembra do oftalmo, mas muito também quem realiza é o cirurgião plástico, tanto da parte estética como dessa foto à esquerda, uma senhora que tem a aparência mais cansada, a pálpebra um pouquinho mais caída, o olho mais fechado, em que a cirurgia de blefar ou plastia visa tirar o excesso de pele e trazer um olhar mais ocidental ou jovial também, mas também tratamento de cânceres de pálpebra, ou seja, uma pequena lesão parece não ser nada, mas gera uma retirada grande de tecido e quem faz essa retirada e a reconstrução muitas vezes é o cirurgião plástico. Então, o prazer de resolver tanto a doença desse paciente mais com resultado agradável, então não é simplesmente tirar o câncer e deixar cicatrizar ou deixar um defeito muito grande, e sim pensar já nas técnicas de reconstrução para que o resultado seja satisfatório. Lábio, então o cirurgioplástico faz desde um preenchimento labial, muitas vezes compartilhado com dermatologista, mas também faz uma reconstrução labial. Imagina o quanto de geometria não foi realizado para resolver esse problema do lábio inferior desse senhor, então senhores fumantes, alcoólatas, tem muitos cânceres de boca, de lábio e requerem uma reconstrução agressiva, para resolver o câncer tem que tirar muito tecido, deixando um defeito muito grande e que o cirurgião plástico pode tentar reconstruir isso. Vejam que o rosto praticamente todo o cirurgião plástico, a cabeça toda o cirurgião plástico está vinculada, né? Então, mandíbula, também, cirurgias ortognáticas, muitas vezes feitas por bucomaxilos faciais, mas também por cirurgiões plásticas. imagina essa paciente, ela tem uma malformação mandibular, em que ela tem problemas mastigatórios, problemas de respiração e problemas estéticos. Imagina a beleza ou a satisfação que é trazer um resultado desse para essa paciente. Ela mudou da água para o vinho com uma cirurgia dessa. e também cirurgias de cânceres de mandíbula, cirurgias extremamente grandes, demoradas, reconstruções microcirúrgicas. Imagina, pegar um osso da perna, da fíbula, para reconstituir uma mandíbula. Então, temos para todos os gostos. Nariz, uma cirurgia estética de nariz. O paciente ganhou autoestima, tira fotos, posta na internet, porque fez uma cirurgia de nariz, se relaciona melhor com os amigos, com os namorados, como também cirurgias reparadoras de nariz, como um câncer de nariz, em que é necessário uma reconstrução também avançada. Essa é a minha área preferida, eu me dediquei ao máximo à mama, fiz reconstrução de mama, mas hoje praticamente é a parte estética mamária que eu mais gosto, corporal no geral, mas principalmente de mamas. Então, uma cirurgia de mama como essa é uma aparentemente simples colocação de prótese mamária, mas não é só isso, existe uma estratégia para que tenha um resultado bom, bonito e duradouro e que agrade a paciente, ou seja, temos que conversar, explicar, ver qual o melhor implante mamário, qual a melhor posição para esse implante, quais as consequências, então toda essa parte psicológica faz parte também de uma cirurgia como essa. E o que essa paciente ganhou com uma cirurgia como essa? Ela ganhou autoestima, ela vai para a praia colocar um biquíni, usar uma blusa decotada, se relacionar melhor, então ela ganhou muita saúde mental com uma cirurgia dessa. Mas também temos cirurgias como essa, uma malformação mamária, paciente que nunca mostrou a mama para ninguém, a mãe, esse caso é um caso meu, então tenho alguns detalhes, essa paciente ela tinha um déficit visual, 40% de visão apenas, e a mãe era cega. então a vida inteira até os 25 anos com a idade que ela operou ela teve esse sofrimento físico e psicológico até que resolveu mostrar a mama para o pai que tinha uma visão normal e imediatamente ele optou pela cirurgia e com isso a gente conseguiu um resultado muito bom eu sempre falo que não existe perfeição em cirurgia plástica mas se a gente tem uma nota de 0 a 10 1 ou 2 se eu conseguir levar essa mama para um 7 ou 8 ela ganhou muita qualidade de vida então paciente extremamente feliz família feliz demais também e o que que ela ganhou ganhou a saúde uma cirurgia de mama trouxe para ela uma reabilitação social problemas de coluna problemas ortopédicos ou uma mama grande como essa redução de mama traz para ela a possibilidade de fazer exercícios físicos uma lipoaspiração como essa traz para ela a possibilidade de usar um biquíni na praia e se cuidar se relacionar melhor com o marido trazer a juventude de novo para essa moça que após as gestações teve um comprometimento estético muito grande mas também mama não é só de mulher mama também é de homem então a mama de homem é chamada ginecomastia imagina esse garoto da foto à esquerda tem uma mama feminina ou seja nunca tirou camisa na vida sempre vai para a praia de camiseta sempre usa moletom para não mostrar o volume esses pacientes geralmente tem um problema psicológico muito grande que eles optam por comer então eles engordam porque quando está tudo gordo a mama se esconde então ele tem que fazer uma cirurgia de ginecomastia imagina a quantidade de tecido que foi tirado parece que é pouco mas olhando a foto mas na cirurgia a gente tem a noção do tamanho que era a glândula mamária desse garoto então quando a gente tira essa glândula mamária o paciente volta dois, três meses depois muito mais magro por quê? porque ele foi para a academia foi fazer natação recuperou o tempo perdido com uma cirurgia dessa então isso é extremamente prazeroso isso que é o legal da cirurgia plástica a gente consegue ver o antes e o depois e não dá nem pra acreditar do quão bem fazemos para esses pacientes outra cirurgia muito acho que acredito que é a mais feita é a cirurgia abdominal geralmente para mulheres que têm filhos como essa foto da esquerda então comprometimento tanto muscular como cutâneo então pele gordura musculatura em que conseguimos um resultado extremamente agradável e bonito o paciente além de melhorar saúde física às vezes tem problemas posturais problemas de coluna que a fortalecimento da musculatura traz melhora dessas dores de coluna melhora até muitas vezes a constipação e às vezes como esse caso da direita uma paciente que ainda nem tinha tido filhos mas tão triste com o corpo que optou pela cirurgia de abdominoplastia mesmo sem filhos mas por quê? porque agora ela vai ser feliz ela vai se relacionar vai namorar e com o corpo mais bonito mas também não é só mulher homens também tanto estética e esse como eu considero um caso reparador um paciente que perde 50 60 70 quilos que sobra muita pele do abdômen imagina de um dia pra noite você tirar 10 quilos desse paciente o alívio de peso o alívio de higiene desse corpo e o relacionamento com a esposa muito mais agradável com uma cirurgia plástica gordura isso é uma outra parte muito interessante da cirurgia plástica é que mexemos com o metabolismo então imagina esse senhor esse moço muita gordura corporal o paciente a gente olha antes da cirurgia o que a gente vê? a gente vê um paciente que uma pessoa que não malha não faz exercícios apenas come muita porcaria come demais às vezes trabalha demais e aí a gente faz uma cirurgia nele que tira o excesso de gordura melhora a ginecomastia também confere um corpo mais bonito e ele passa pra academia se alimentar melhor não sei se vocês sabem mas a gordura produz hormônios então diminui os hormônios que essa gordura produz ou seja o paciente tem mais facilidade de emagrecer com menos gordura resistência à insulina estrona são hormônios que a gente acaba mudando e com isso melhorando a saúde desse paciente não só a beleza tá ou uma paciente como essa é legal essa história porque essa paciente tinha acho que uns 90 quilos quando ela tinha essa foto da esquerda foto do próprio a rede social dela ela faz uma lipoaspiração mas o nosso tratamento não é apenas tirar gordura e sim dar forma modelar e incentivar a prática de exercícios e uma alimentação adequada então não é simplesmente a retirada de gordura nesse caso foi retirado aqui se a gente for somar todo mais de 10 litros de gordura dessa paciente mas temos que cobrar exercício físico temos que exigir que ela se dedique para que tenha saúde tá então cirurgia plástica não é só beleza a parte de contorno corporal envolve sempre os glúteos tá então a proporção corporal aquela parte de geometria matemática né então glúteos é maiores conferem cintura menor ou seja tornam o corpo mais bonito e não só em mulher é esse caso é um homem né mas ele é homossexual e ele queria ter um glúteo feminino então tratamento estético da região posterior envolve tanto a lipoaspiração como das costas colocação de gordura nos glúteos e próteses de glúteo então com isso corpo feminino o paciente se identifica melhor dessa forma ou essa mulher que mudou a vida dela uma cirurgia plástica lipoaspiração colocação de gordura nos glúteos próteses de glúteo mudou profissionalmente essa paciente era uma secretária e que virou é é é é é não sei qual é o nome dessa profissão mas é modelo de carros né então ela desfila com os carros graças a uma cirurgia plástica então muda tudo mesmo então como resumo da aula é pra quem quer fazer uma cirurgia plástica quem quer ser cirurgião plástica saiba que a gente trata da cabeça aos pés literalmente o corpo todo né ela é muito sacrificante não tem como fazer tudo então acabamos nos especializando em uma área específica e isso também é legal porque uma vez a gente faz sei lá uma outra especialidade vamos dar um exemplo otorrino a gente acaba tratando uma doenças muito restritas áreas muito restritas e por vezes nos arrependemos e não queremos voltar atrás né mas na cirurgia plástica você não gostou de fazer contorno corporal quer dar plantão em UTI você vai fazer queimados você vai fazer transplante capilar você pode tratar câncer de pele malformações congênitas então é uma área muito vasta e isso nos dá a possibilidade de nos identificarmos com qual área queremos seguir e por isso também é muito sacrificante então primeiro o sacrifício inicial sempre é entrar em cirurgia plástica mas é sacrificante porque temos que nos dedicar ao máximo ao paciente então o paciente nos confia tanto a saúde numa cirurgia e por vezes ele não está doente então além de tratarmos também a parte física temos que tratar a parte emocional e isso requer um sacrifício tá às vezes nós estamos mal humorados tudo mas temos que dar atenção aos pacientes e por fim acredito que é uma especialidade extremamente prazerosa difícil ter outra tão prazerosa como ela então é isso e ela não é só restrita a homens tá bom lógico a maioria de cirurgias plásticas são homens mas hoje em dia as mulheres estão dominando essa é uma cirurgia plástica extremamente competente que me ajuda em muitas cirurgias então saibam que homens e mulheres estão aptos também a cirurgia plástica bom era isso gente não sei se o objetivo foi cumprido mas se vocês tiverem alguma dúvida fiquem à vontade professor obrigado pela aula foi muito legal mesmo assim saber mais entender mais onde é que o cirurgião atua que acho que às vezes a gente fica perdido mesmo acho que é só estética enfim acaba não entrando tanto tudo nisso gente se vocês tiverem dúvidas é só colocar aqui no chat que daí eu vou lendo e o professor vai respondendo pra gente se alguém tiver alguma dúvida vai colocando eu tenho uma dúvida eu vou começar enquanto a gente vai colocando quando a gente faz por exemplo uma cirurgia reconstrutiva você vai por exemplo um nariz que a pessoa sofre uma mordida de animal e aí a gente precisa reconstruir esse nariz porque eu sei que na estética a gente tem o resultado esperado e o que vai ficar exatamente na reconstrutiva a gente também vai ter isso você precisa expor isso pro paciente por exemplo vai ficar assim o seu nariz igual você faria na estética é então vamos lá às vezes a gente acha que a a reconstrutora é mais difícil mas nem sempre veja que uma uma estética o que você deseja não é necessariamente o que eu imagino que seja melhor pra você então lidar com isso que é o mais difícil então por isso que às vezes no nariz tentamos simular o quanto como ficaria o nariz mas a autoimagem de cada um que é difícil de agradar sempre tá bom e na reconstrutora o paciente já aí é como uma outra especialidade o paciente vem sabendo que já está com um problema então lidar com aquilo às vezes é até mais fácil porque você não precisa garantir um resultado bom ou um resultado maravilhoso uma nota 10 e uma e como é muito subjetivo a imagem cada um tem eu gosto muito de dar nota por incrível que pareça isso resolveu os problemas de expectativa então se você tem uma doença no nariz que está te trazendo uma estética nota 3 se eu melhorar 100% vai ser um 6 e você tem que ficar muito feliz porque melhorou 100% e geralmente a gente sempre dá notas abaixo para que tenha um resultado melhor ainda isso traz uma satisfação maior dos pacientes que legal obrigada professor acho que tem uma dúvida aqui da Vitória ela mandou aqui no chat professor você pode falar um pouco aonde tem residência de cirurgia plástica então hoje em dia tem no Brasil todo porque não é só residência tem os estágios de cirurgia plástica e devido a quantidade de pretendentes em cirurgia plástica por vezes para ficar tentando passar muito em serviços de residência não é tão fácil sabe então muitos optam pelos estágios de cirurgia plástica porque é a dedicação de cada um mesmo que vai fazer você ser bom ou ser ruim lógico que a parte de residência ela é mais integral então muitas vezes os estágios acabam que não vê muitas doenças tem mais a parte estética mesmo mas assim tem Brasil todo fica tranquila acho que a gente tem acho que só mais uma aqui do Henrique professor você também realiza blefaroplastias se sim pode falar um pouco a respeito sim blefaroplastia também é do dia a dia do cirurgião plástico né então o objetivo é retirada de pele da pálpebra superior e por vezes da pálpebra inferior para que tenha um rejuvenescimento do olhar né mas não é só isso tem a parte reparadora como pitose pálpebral que a pálpebra é a caída também deve-se realizar o tratamento da musculatura da pálpebra para tentar simetrizar melhor entre os olhos uma cirurgia boa porque muitas vezes é realizada com anestesia local ou seja paciente acordado realizada nem consultório com anestesia no local uma cirurgia de uma hora duas horas e que recuperação rápida cicatrização muito boa né vocês sabem a pálpebra de todas as áreas de pele do corpo é de melhor cicatrização então são cicatrizes escondidas e que tem uma recuperação bem rápida a Lorena perguntou se o senhor poderia falar um pouco sobre como funciona esse estágio em cirurgia plástica também são diversos serviços que tem prova sempre vai ter uma prova não tem jeito e o estágio difere da residência porque no estágio depois que termina você tem que passar numa prova para ser considerado um cirurgião plástico quando você faz residência reconhecida pelo MEC você já sai da residência como cirurgião plástica nos estágios não você tem que passar na prova da sociedade brasileira de cirurgia plástica para ser considerado cirurgião plástica então esse que é o porém de fazer um estágio mas vai ter que estudar de qualquer forma então hoje acho que 95% de todos que fazem cirurgia residência ou estágio acabam que passam na prova então estão aptos a gente tem uma pergunta aqui da Giúlia ela perguntou professor você teve bastante contato com a estética durante a residência é esse foi um dos motivos que eu sempre já prestei prova querendo fazer servidor estadual não sei se vocês conhecem o hospital de servidor público estadual em São Paulo até alguns anos era o hospital que mais realizava cirurgia plástica no Brasil né então imaginem três cirurgias plásticas todos os dias durante aí seria R3 R4 e R5 todos os dias três cirurgias plásticas então assim a gente fazia e era estética né porque a maioria estética né lógico que sempre que tinha parte reparadora era era ia na frente mas como eram cirurgias gratuitas pra quem tinha convênio do servidor público né quem era funcionário público quem não queria fazer uma cirurgia plástica estética né então tinha milhares de pacientes à disposição pra gente operar e logicamente aprender mas isso foi mudando um pouco né e hoje em dia tem que correr atrás a gente vê que os residentes agora de cirurgia plástica tem que acompanhar outros médicos já formados pra conseguir uma uma boa bagagem pra sair operando sozinho né a parte econômica privou um pouco esses residentes de aprender um pouco ah sim a gente tem duas perguntas aqui que acho que se complementa eu vou fazer as duas de uma vez que é a da ágata que ela perguntou professor qual a função do cirurgião plástico no tratamento de trauma e do leonardo que ele perguntou boa noite professor quais as áreas de atuação de um cirurgião plástico no contexto de um grande hospital e como se relaciona as outras especialidades principalmente o trauma é então vamos lá imagina um trauma eu tive uma paciente que um jovem o ônibus ela caiu na rua o ônibus passou em cima da perna dela imagina o que aconteceu com a perna dela fratura de todos os ossos mas isso não é o mais grave o mais grave é que teve um desenluvamento ou seja toda a pele da perna simplesmente se desconectou da sua nutrição vascular ou seja soltou da musculatura então a roda do ônibus girou e como se tivesse arrancado a pele então veja que depende do trauma cirurgião plástico vai simplesmente dar uns pontinhos uma criança que caiu cortou a testa vai dar uns pontinhos a mãe quem vai dar os pontos cirurgião plástico pode ser cirurgião geral num pronto-socorro público sim mas você vai num particular você não vai deixar seu filho sem esse tratamento então pode ser isso pode ser um reimplante de dedo imagina o cachorro mordeu arrancou o dedo você pode microcirurgia para reimplantar o dedo cirurgião plástico mas o tratamento é sempre conjunto no trauma primeiro sempre lembrem ABCDE do trauma mas depois entra sempre cirurgião plástico em alguma parte com certeza não sei se mas assim se for pensar em trauma você não deve fazer cirurgia plástica melhor fazer só cirurgia do trauma mesmo cirurgia geral e trauma que vai ser mais feliz no hospital como se relaciona com as especialidades então imagina assim o paciente está na enfermaria da geriatria e tratando lá de um de uma neoplasia neoplasia de estômago neoplasia de esôfago e ele fica largado lá na enfermaria e aí de repente começa um cheiro ruim no quarto lógico que isso não é um dia ou outro são vários dias paciente acamado começa a olhar paciente já está desnutrido caquético a gente vira o paciente uma ferida gigante na região sacral ou na região trocantérica ou no calcânio então função do cirurgião plástico tanto tentar prevenir essa lesão ou seja tentar passar conhecimento ensinar mudança de decúbito proteção fisioterapia nutrição para que evite e também resolver o problema tentar resolver porque isso geralmente não tem solução total no grande em grande hospital seria mais isso acompanhamento de feridas acompanhamento de de queimaduras acho que seria isso assim é tem bastante áreas não dá para se limitar professor tem mais uma pergunta aqui da Vitória ela perguntou se o estágio tem o tempo igual da residência e não precisa fazer a prova para título de especialista durante a residência precisa fazer a prova também né você já sai conceituado cirurgião plástico pelo MEC mas não pela sociedade brasileira de cirurgia plástica então deve-se fazer a prova também tá bom mas mesmo que não passe você pode exercer a cirurgia plástica o estágio tem tempo igual só que aí vai ter que passar na prova mesmo né não tem jeito assim acho que se não tiver mais dúvidas é isso se alguém tiver alguma dúvida pode mandar mas a gente queria muito agradecer em nome da Liga a presença do senhor aula foi muito boa foi muito proveitosa deu para todo mundo ter aí uma noção maior da atuação da cirurgia principalmente muito obrigada professor foi muito bom compartilhar esse momento obrigada a todo mundo que participou também lembrando de vocês assinarem colocarem a palavra chata e assinarem o link de presença para ganhar certificado e é isso pessoal muito obrigada boa noite boa noite até mais